E agora eu convido a doutora Rosana Pilling para falar sobre o desafio do Point of Care. Thank you very much for giving me a chance to, I guess, complain a lot about Point of Care tests, because over the last, I think, 15 years or so, when we started to try and implement rapid tests, there were many challenges already, especially we had this mistaken notion that everything about diagnosing infectious disease in developing countries could be fixed by making the diagnosis more accessible rather than, you know, building labs. We will just make very simple tests and send them out to countries. But, of course, you know, the skill of having to train thousands upon thousands of people where to put the Point of Care tests, especially when they are little machines, you have to put them just at the right place. Otherwise, if there are too many patients and these machines can only do about 10 tests a day, then that's not the right place for them. But there are some Point of Care P24, not P24, CD4 tests that were put into places where they're only used once a day, and that seems to be underutilization. So, to find that sweet spot where Point of Care tests are most useful and can be done well actually has been quite a challenge. But I think now I really like to raise a fundamental question which we've been asking all along and have never really got very good resolution. and with all the changes and all the demands for more Point of Care tests and more accessibility and with everything changing very rapidly in terms of committing to universal health care, leaving no one behind, we definitely need more accessible but more accurate tests. We need them for epidemic preparedness. We need them for antimicrobial resistance. So, there are tests. Industry has delivered every time and actually exceeded our expectations in terms of the imagination of what products could be used because I get very good phone calls from companies saying, we've got a test that you wanted and we'd like you to evaluate it. But so far, it hasn't really panned out very well. So, there's a lot of promise in innovation, but I think we are running against some very fundamental challenges that I'd like to bring to your attention. So, with the Sustainable Development Goals, especially for the Goal 3, which is good health and well-being, we need diagnostics that are not only to detect disease but to prevent, to be able to screen for disease and prevent other people from getting it if it's a transmissible infection. We also really need to have better diagnostics to be able to detect outbreaks a lot earlier than we have been. And with each outbreak that we have, we need, if it's like SARS, we need a new test. At that time, I was at WHO, and every day we held teleconferences with people around the world in countries where they have this very frightening respiratory disease, and nobody knew what it was. And so, we needed to collect specimens from those who have died from it and be able to develop the test. But we need to develop it very quickly rather than years later. And so, that's something. But we used to have 10 years between big epidemics, and now, in recent years, the epidemics have become more frequent and more severe. And so, you could see that we used to have Ebola outbreaks now and again, and in very small sizes in terms of locations, and they quickly die out or it's contained. Then, it no longer spreads anywhere. But we've seen in recent years, Ebola outbreaks never went away, and they seem to be able to spread. And now, just recently with Zika, we didn't have a really good test to be able to detect Zika active infections, especially in pregnant women where the risk is very high. So, we now need different types of tests. We need new technologies to be able to find new markers, etc. And so, we also are facing, the world is facing a global crisis with antimicrobial resistance. And so, just this story illustrates how quickly superbugs can come into your country. So, there was a woman who had spent some time in India, broke her hip, and broke her right femur, broke her leg, and was hospitalized in India several times. And she came back to the U.S., and the bug that infected her was resistant to all antibiotics known right now, 26 of them. And so, Dr. James Johnson was asked by people many times, how scared should we be about the superbugs? How close are we to the edge of the cliff? And he said, we're already falling off the cliff. And it's true, hospitals are becoming unsafe places, and we really need good tests to be able to, for every hospital, to be able to monitor the level of resistance, do something about that, such as hand washing, isolation, etc. But we don't have those tests. And so, if we don't do anything, right now, there are about 600,000 people who die of resistant infections worldwide. If we don't do anything, in the year 2050, there will be 10 million people that would die every year from AMR. And that's translating to one person dying from a resistant infection every three seconds. So, that's a very scary scenario. It would push another 28 million people into poverty. And modern medicine, so the loss of these antibiotics, which are sort of like miracle drugs, the loss of these antibiotics is not only that would affect the treatment of infectious diseases, but it would affect all of modern medicine, because many of our surgical procedures, chemotherapy, really depends on having antibiotics. So, if we lose them, then routine procedures, such as childbirth, surgery, cancer therapy, will become very high risk. Now, in the U.S. right now, every year, about 40 million doses of antibiotics, people are given antibiotics every year for respiratory infections. And a study that was done in 2013 showed that, in fact, of the 40 million doses that were given, actually, 27 of them were unnecessary. And the overuse of these antibiotics really, really increased the risk of development, pushed the development of resistance. So, we're now calling for a rapid test that could distinguish between bacterial and viral infections, between bacteria and viral infections that could reduce the inappropriate use of antibiotics, because there are just too many pathogens to try and detect specific pathogens, especially in primary care. I think the thing we need is to know whether to prescribe antibiotics or not. And so, this is where we need to be going. So, now, there are many, many new tests that are being developed that could be used at point of care. Some of them are in small, sealed devices, which does not require too much training to do, and so they could be done everywhere. And, in fact, there are some people right now who are making tests that you could buy and use at home as well. And then there are scientists that are making these tests to run with your smartphone. So, for example, this test here that's developed by Sam Sear at University of Columbia in New York, the dongle, it costs only $30, and the test is a microfluidic disc that doesn't cost even $0.25 to make. And this test would detect antibodies to HIV and syphilis within 15 minutes from whole blood. And you could run it using the power jack of your phone, and you could run about 80 tests before you have to recharge the phone. Now, in terms of making the test available everywhere without having to resort to devices that need to have upkeep or that you need to buy, this would be ideal. But the regulatory issues around the approval of a medical device, a test that uses a phone, when the phone becomes a medical device, is very challenging. And so we haven't really quite solved that problem yet. But, you know, innovators are still going at this, and there are molecular tests that could use the phone as well. In this one that was published in 2017, it's a smartphone-based diagnostic platform for rapid detection of Zika, chikungunia, and dengue viruses using molecular tests. So these technologies are coming, whether we like it or not, and we really need to think about the regulatory issues behind that. And I'm afraid that regulatory science has not really kept up with technological innovation. And if you think about Africa, in September, Africa's CDC is going to convene a meeting to try and figure out how to advance the diagnostics access on that continent. And if you look at the phone adoption in Africa, it's faster phone adoption, mobile phone adoption, it's faster in Africa than anywhere else. And so you could think that if a diagnostic could use the phone, it would be a very good thing in terms of access. In London, the UK Physical Engineering and Physical Sciences Research Council have funded a group of researchers that includes UCL, Imperial College, Newcastle University and myself at London School, University of Surrey and Public Health England to think about the use of nanosensors for global health, not only for epidemics, but also for surveillance and detection of diseases to provide clinical support. One of the big items that we are doing is to try and look at how to use telecommunications and have a means of using the phone as well as all this data for immediate clinical decision support. And Imperial College has already come up with putting in all the epidemiologic data in a database and then you could combine your rapid test result with the epi data and clinicians can actually use their phone to try and figure out what is the most probable diagnosis. And so these are coming and we're developing them as a research project, but we hope that pretty soon they could be used. And so this is a paper we were asked by Nature, the journal Nature, to write on taking the connected mobile health diagnostics of infectious diseases to the field. And we wrote this as a review to look at what are the sort of potential benefits of having mobile health combined with the diagnostic tests. And so we look at what are the advantages to the patient, what are advantages to the healthcare worker, especially when you have automated surveillance or decision trees so that you no longer have to try and remember. We always say you should interpret a test result against the epidemiology of your disease in the local area. Well, a lot of doctors actually don't know the local epidemiology. And so now you could with big data and these clinical decision support tools to be able to do that. And also the burden of reporting could be less if it's automated. For the clinic, supply chain management, automated disease surveillance, and then for the public health system, they would have data visualization, mapping. They would have up-to-the-hour information that would help them with control, adjusting control measures, and knowing when outbreaks happen a lot sooner than they would have if they used paper reporting. But it requires data storage and retrieval and requires a lot of informatics people as well as people who are able to manage these software and networks. So we say that in developing countries, along with the training of people who know how to operate point-of-care tasks, we need to think about capacity building for IT, for telecommunications IT, because I think that's the only way that you could really strengthen the healthcare system to be functional, to turn your data into intelligence to be able to inform what needs to be done. Now, in the UK, the government has also put 10 million pounds as a price. It's called a longitude price. And this is the kind of test that we want and it's to do with antimicrobial resistance. Actually, the call for having a longitude price was made to the public and they have the choice of six topics to choose, such as climate change, hunger, poverty, different things. And the public chose antimicrobial resistance as deserving this 10 million pounds to be awarded as a prize. If somebody could come up with a test that is needed to reduce inappropriate antibiotic use, affordable, easy to use, sounds like the Assure criteria. It's because I'm actually on the committee. It has to be accurate, rapid. Now, connected is optional here, but there are many applications that already have connectivity. It needs to be safe, need to be scalable. And these ones are environmentally stable, easily carried, cold chain, and no mains power, secondary. But these are absolutely necessary. And so no one has won it yet, but we have some very interesting applications. So we hope that this will inspire people and stimulate them to think about what tests could be used to combat antimicrobial resistance. Now, in 2004, when I was at WHO, I got very tired of speaking to donors and they asked me, well, what is it that you want? So in the end, I coined this acronym, Assured, to represent the kind of benchmark test that we wanted, especially for the developing world. Now, a few years ago, the journal Nature Reviews Microbiology actually asked me, so it's been, they said, it's been 10 years since you coined this acronym. Can you tell us whether any of the tests have fulfilled this acronym and why is it they fulfill them and others don't? And so we made an analysis of those who, which did, which are the HIV rapid tests and the malaria rapid tests. Those were simple to use, performed very well, but a lot of them didn't fall, they didn't, were not as successful. And so finally, in the analysis, we actually identified that you needed more criteria to support the use of these tests. So in 2018, we actually published in Nature two additional criteria that should go with the actual criteria. So everything else is the same, but we added real-time connectivity. It's to overcome the fact that you cannot really implement point-of-care tests very well in a weak system, and in order, in a weak healthcare system, and in order to make it work in a healthcare system, if you add the connectivity, it would strengthen the healthcare system alongside with being able to give you information real-time. So, and then we also said that we need to think about ease of specimen collection, which we haven't done before, because these criteria apply mostly to the test characteristics themselves. Now, for antimicrobial resistance, because many of the infections that we're trying to diagnose in clinical medicine have many, many causes, such as sepsis, respiratory infections, enteric infections, etc. So rather than, in a rapid test, trying to detect all these pathogens and know which ones to treat, we thought that host biomarkers could tell us whether we have a bacterial or viral infection. And we found in a systematic review that was done in 2016, that there were over 100 host biomarkers that have been studied to indicate whether there's a viral or bacterial infection. And the ones in bold here are three that most of the studies were on. It's white blood count, CRP, and procalcitonin. So these are the most commonly used host biomarkers to indicate whether the patient has a bacterial or viral infection. But many of these studies were not very big. They were very few patients. And also the comparisons are very different. There are many different comparisons against many diseases or conditions. And also the outcomes are very different. So we don't have the best targets that we could choose yet. It would be a combination of some of these. But we need to know not only what are the right markers, but how do you do the clinical performance studies when you're trying to claim that this, your test, can distinguish between bacterial and viral infections. How many bacterial infections versus how many viral infections do you have to have in your study? How do you recruit those patients? Imagine how big a study that would be in order to do that. And so that's what's really holding back a lot of the developments. Companies are just saying, okay, we don't even know how you could do these clinical trials. And if we try to do it, it will be so big, so expensive. And then in the end, all the governments would say, well, we need it at primary health care. So please give it to us for 50 cents. Well, that's not going to work, right? So I think that we need to think through how to do the clinical performance studies for these. So finally, I want to get onto the sort of big questions that we're thinking about. So if you think about these criteria, we're thinking that there will be the three A's, the accuracy, accessibility, and affordability. Now, if we put affordability aside, no test is perfect. Laboratory tests that you could take four hours to do in the ideal environment with trained laboratory technicians, you will get a very good result. But if you want to have a rapid test that could give you a result in 20, 30 minutes, the specimen rolls over the zone where the target is captured in seconds. So you could never expect that a rapid test that is simple, easy to do, would be as good as a laboratory test that is very complicated and very expensive, right? And so there has to be some trade-off. But what is that trade-off? So in terms of trying to think about the trade-off, the first thing that we note is that if you have to think about access, and you have to think about accuracy, in the past we've always said accuracy, effectiveness is what we compare one product to another, and non-inferiority is the paradigm with which we approve a new medical product, mainly vaccines, mainly medicines, and also diagnostics. And for medicines and vaccines, the non-inferiority paradigm should still work. Why would you approve a medicine that is not better than what you already have or at least equivalent? But for diagnostics, we're now saying, okay, maybe we could trade off some of the accuracy for access. But the question is then, how do you put a value on access? Because when I talk with people at FDA, they say, okay, for accuracy, we know it's 90%, 80%, you know. For access, what number do you put against that? Okay, well, I don't know. Would any of you know? I mean, it could be different for different diseases, different conditions. So it's quite a complex problem to think about what value you put on access with this new paradigm. Now, in the simplest scenario, what we say is if you think about the healthcare system with the different levels, this is taken from the WHO guideline on hepatitis, where there's a pyramid like that with different levels and different lab specialists at every stage, and then coming to primary care, there are no longer labs, there are healthcare workers, lay providers, and then community. Now, if you think about a test that is 100% sensitive, but it's only accessible to the top, maybe top two layers of the healthcare system, at most, 30% of the population would have access to this excellent test, right? So out of 100 people, maybe 330 would be able to have access to that test. But if you're able to compromise 10% in sensitivity, so now the sensitivity is 90%, but it could go right down to the lowest level of the healthcare system, like the HIV or malaria test. Now, all of a sudden, you have 19 times 90 is 81. 81 out of 100 people would have access to that test, in spite of its faults of, you know, 10% less sensitivity. So that's how we could think about it, but it's much more complicated than that. But that's starting to give a value, right? So I think that the FDA's approval of the oral HIV test is an example that we could also cite, where the FDA actually used, recommended, so this is courtesy of Elliot, who gave me this data some years ago, that the minimum recommended performance, the lower bound of the two-sided 95% confidence interval for sensitivity and specificity with professional use of the oral test would be 98%. And for over-the-counter use, they put it as 95%. Now, in the actual evaluation of the performance, the professional use was fine. The lower bound of the confidence interval were, you know, very 98.4, 99.6, so that was okay. But in the lay use, over-the-counter use, the sensitivity, the lower bound fell to 86.6%. But the FDA finally approved the test because a risk-benefit model showed that in the first year of use, there will be over 2,700,000 people who would test, and out of that, most of them would be negative, but they will be able to identify in the U.S. about 4,500 new infections, out of which they thought that if these people can link to care, we could probably prevent 4,000 new cases. And that is, the benefit is preventing 4,000 transmissions, as well as identifying those cases. That outweighs the individual risk of about 1,100 false negative results. So in the product insert, they say if you test negative, it doesn't mean automatically that you're definitely negative because you could be in the window period, et cetera. And there's a long explanation about that and also asks you to retest. And so this, we're starting to think about this, but in very isolated cases. There's also a case that was written up years ago by Tom Gift from CDC when the chlamydia rapid tests were compared against chlamydia PCR and in a clinic in Alabama. And the results showed that a rapid test with sensitivity of 65% actually led to more cases of chlamydia infections being treated because all the PCR results have to be sent away to another lab and the patients need to come back for their clinic results. And most of them didn't come back. And so this is another case of having a good rapid test accessible. The most recent example is from Mozambique where there's been long delays in the early infant diagnosis and I think the opening video you showed was this long delay in used dry blood spots that's sent away to a central lab for PCR testing and babies, actually a lot of them would die before the results come back. Now, so in Mozambique, they looked at a P24 antigen detection test where you could start to treat the baby right away and what they found was that even if the P24 antigen has a sensitivity of 71.9%, you're already saving up to 81% more infants compared to the lab-based test. So there are benefits, but how do we start to look at them in a general way instead of case by case, right? So if we look at the pathway to care, usually it's quite long in terms of the time for doing clinical trials and then submitting it for regulatory review and also approval, policy development often takes even longer because it's really hard for countries to think about where the tests could be used, who is paying for it, who could act on it, etc. So I want to list here a number of the places along this access pathway where we could overcome some of these barriers. For example, there's a lot of duplication of clinical performance studies. Companies are being asked to do trials in every single country that they submit and wanted to market their tests. that would create a lot of duplications and variations in the data and that format for submission of dossiers. There's also the review process. Some of them are not very transparent. A lot of the countries have very good regulatory processes and the process is online, is transparent, but also there are many that are not like that. And then the policy development process is lengthy. Quite often it's not enforced or not even implementable. And so there are many things that we could fix along this pathway. And then in terms of the implication of the implementing the test or scaling it up, there are many of the healthcare system constraints that we talked about already. Now, what can we do about that? And what do we do about the private sector as well? A lot of what we're saying is only in the public sector. And so in many countries, the private sector is not regulated as well. So I want to concentrate on the regulatory approval and policy development, because I think we've looked at already in previous sessions about quality of testing, the validation, quality of post-market surveillance and proficiency. But I really want to look at depth about the regulatory approval for something like the rapid test to distinguish between bacteria and viral diseases. Where do you set the cut point? Because if you look at this quality continuum, the regulatory approval is the gateway to the quality of a test. And so it is very important to get it right in the first place with regulatory. So what we wanted to do is that it's very hard for regulators to know what is the value of access, right? And as the director said this morning, within NVISA, you don't have all the answers, which is music to my ears because we don't have all the answers either. And we really need policy makers and regulators to come together to jointly assess what are the risks that are acceptable for the incremental clinical benefit that we want to have. And for antimicrobial resistance, we have another benefit, which is a universal benefit of saving all the antibiotics so that we no longer return to the pre-antibiotic era. Now, with the joint assessment, we also don't want every single country to come out with a different answer. So if we could have regulatory harmonization or reliance within groups of countries that have the same goals, it would be also very good. Now, in doing the joint assessment, sorry, we really want to be able to also say to have a consensus on not only how good is good enough, but how much evidence is needed for getting regulatory approval so that we standardize the way that the trials needed to be done. And also, if companies know how their products would need to be evaluated, then they could follow those guidelines to do the trials instead of doing the trials and seeing whether it's right or not. And so we post this to the Wellcome Trust in the UK as well as the Chatham House. And Chatham House is an international think tank that tries to think about very, very difficult questions and that are political as well as technical or economical. And so we post this to them. And we said that we will work with WHO, Africa CDC, Aladeef, and the Global Diagnostic Alliance, and the Regional Harmonization Working Parties as well as the Longitude Prize using AMR tests as rapid tests as an example to think through how good is good enough and how much evidence is needed to have this joint assessment of risks and benefits. And, you know, so these are the working parties that we are engaging in every region of the world. We actually, as Carla said, we formed the Latin America Alliance in 2012. The Asian Harmonization Working Party was formed a long time ago, shortly after the Global Harmonization Task Force was formed. And we formed the Pan-African Harmonization Working Party also around 2012. And so between 2012 to 2014, we managed to get all these countries together talking to each other and learning from each other through funding from the Gates Foundation and Grand Challenges Canada. And so they are very keen to take this project on as well. And we're not the only ones thinking about this. The vaccine world has also published on the value of a multi-country joint regulatory review of the dengue vaccine by Sanofi. And these individuals, Michael Ward, that used to be in Canada and is at WHO, and Hombok, are at WHO managing the vaccine pre-qualification. And this person is from International Vaccine Initiative, and so I think that this is the kind of thinking that is starting to happen everywhere. And so we really need to think about how to collectively think of solutions that would not only make it more evidence-based in terms of determining how good a rapid test should be, how good is good enough so that we don't have a long delay in getting these tests that we need urgently for global health issues. So with the Chatham House project, what we've committed to do is to first map the regulatory, the access pathway in a number of countries. We will have an industry consultation so that we could hear from industry what their experience is and what they thought about this project. We will develop a series of simulation exercises so that every player along the pathway could understand the difficulty, the complexity of making choices along the way. And then next year, we will have consultation in Latin America, one in Africa, one in Asia. And then we will consolidate all the findings of not only the barriers along the pathway, but options for accelerating access while maintaining quality. And we would consolidate that and have a very high-level meeting at Chatham House in the second quarter of 2020. And once we agree on some options to go forward, we will develop with WHO policy briefs for accelerating this pathway and disseminating it. So this is a big challenge to us, and so I would really welcome your thoughts. I don't have any answers. The people I talk to don't have any answers. I think collectively we need to think of answers. So I would welcome any input from all of you. So with that, I'd like to summarize that there is an urgent need for us to think about joint assessment of risk and benefit by regulators and policy makers to accelerate the access pathway. And how we make this happen remain to be seen, but we like to use rapid tests for AMR as an example that we could try to work through this problem. And so finally, I'd like to thank everybody that have been working with us on this and funding from all my funding from different donors. Thank you very much. Rosanna, as always, an excellent talk and provocative and timely. Well, timely is kind of an insult. I'm sorry. It's critical. That's a better word for it. I just wanted to mention a few things that sparked my ear during your talk. Something that I'm seeing is more of an interest in something called telemedicine. I'm not sure if that's what you were specifically talking about. For those who don't know, telemedicine is the ability to speak with a physician or a healthcare provider online, instead of having to go to a clinic or go see someone in person. You're shaking your head no. That's another area. Oh, okay. But it's something that seems to be gaining some traction. Yes, yes. But I think in many countries, a law would have to be changed before that could happen, right? So, yeah. Yeah, I'm talking more from the FDA side. But there seems to be more interest in it. The second thing is FDA came out. Of course, my background is FDA. It came out with a guidance document called Software as a Medical Device. Yeah. And they made a point of emphasizing that they are not regulating cell phones. Yeah. Or devices like that. So a good example, I think, is the EKG, electrocardiogram, that you can get on an Apple Watch. Yeah. Which is an incredible concept by itself. But FDA didn't regulate the watch. They were regulating the software. Yeah. And it was regulated. That had to go through the whole regulatory process. So there can be some creative ways to get around the phone itself. Yeah. Let's see. Oh, did you want to? Yeah. I was saying, actually, the problem seems to be mainly that if the user of the phone gets updates from the phone company, every time it changes that. And so it means that it may actually affect the use of these tests on the phone. Maybe we just have to prove that it doesn't. But in any case, the question is open right now. Every time you get updates from your phone company, what do you do? Yeah. Yeah. I think that FDA, at least, is trying to deal with that. Yeah. And to make it as least burdensome as possible. Yeah. Because we all know how often we get that little reminder on our phone that says, do you want to update your software? Yeah. Something like that. An encouraging development on WHO's side is they are starting to implement something called the collaborative review procedure for diagnostics, which has been very successful for medicines, and I believe for vaccines also. Yeah. So this program is being developed for diagnostics also. For those who don't know, it's a process by which a country, a regulatory body within a country can contact WHO, who then, after signing confidentiality and non-disclosure agreements, will be able to obtain the product dossier from WHO and is given, I believe, 90 days to make a determination of acceptance or non-acceptance. Usually it would be acceptance, though. So that's an exciting development because it's been talked about for many years, and now it seems to be actually coming to reality. Oh, one more, and just one more point, sorry. And that is, I tend to think, I try to think in terms of moving away from non-inferiority, of not dealing with non-inferiority to thinking of the benefits outweigh the risks. Because, and I do try to put some value on each of the points that you made in assured and reassured. Mm-hmm. And I certainly would take into account, as a benefit, accessibility. Yeah. In fact, I would say that that would be a very strong one, actually. Yeah. In terms of numbers, that's just nearly impossible. But sometimes you go with your gut. Yeah. And sometimes you just try to see how many people are we saving? Mm-hmm. How many people, how much suffering are we preventing by letting something through that may not be perfect? I'll be talking about this tomorrow. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. But I just wanted to throw that into the mix also. But thank you. That was really very, very good, as always. Yeah. Very, very good, as always. Thank you. Thank you. Last question with Robyn, and then we have a coffee break before Robyn here. I guess I'd like to build on what you said and what you said too, Rosanna, and I think part of it is some of my experience from many years having been a lab person, then a regulator, then a WHO, and now where I stand now, is that I think there's a lot of poor understanding around evaluation of tests and why we do it. And we have countries, some countries who do say we want to reevaluate everything, and this is not from what I've seen today at all, from the Brazilian experience. I think they really know why they're doing things. They're doing a regulatory assessment, and that's really good. That's a very different evaluation to doing a health technology assessment or a clinical utility study. There can be a lot of overlap, but they're different. So I guess it's very important that people understand why you're doing tests. And so there is a lot of repetitive testing, as you say. It's terrible. It's a waste of resources. It doesn't mean there's not need for testing in the country, but what it's about is the question, why are you doing it? Is it really to say, this will offer benefit in my country? Will this provide, fill a gap? That's not being provided. They're important studies, but that's not reevaluating the accuracy of the test or anything. That's saying, can my test, can this new test offer benefits over what we have now? So I think there needs to be a lot of education around why you do testing, and it is a burdensome thing for a manufacturer to have to keep giving tests, you know, handing out tests left, right and centre when the work's already been done. There can be an argument for doing accuracy testing or performance testing in countries where you think that maybe the specificity of your population is very different to what the assay has been evaluated in. And a great example of this is Zika. I was involved with the WHO emergency response to Zika, and there were some tests made in Europe that had beautiful sensitivity and specificity. But that's because they were tested on flavivirus-naive patients. They'd never had any exposed flaviviruses. When you put that same test in Latin America, in Africa, in Asia, the specificity went down to like 60%. So there can be a purpose. So this is, you know, I think we need a big education campaign around why you do tests and why you don't repeat. As for doing things in power, speeding up the process, there are two players here. The regulator is there to say that this test is fit for purpose and the move definitely has been internationally away from inferiority to risk versus benefit. Does this offer benefit? But the policy makers at the same time need to be saying, yes, we need something to fill this gap at different levels. So it has to go almost hand in hand. The regulator is not there to set policy. The regulator is there to say, this test is good, fit for purpose. And I think, you know, we mustn't mix up the two roles. It's the health technology assessment team and the Ministry of Health who are saying, yes, we need this in the system. The regulator is there to say, this is a tool you have now in your armory of tools for combating this disease. And it's fit for purpose. This one is fit for purpose. So I think we need to make sure we don't mix the two concepts. Yes, they can run close together. But in fact, a regulatory agency to know whether there is benefit needs to know what the community needs and that's the Ministry of Health's responsibility or whatever. And a great example for me has been, I'm very much for the use of higher generation HIV tests wherever you can. But the work has been done, and it was in this case by WHO, to show that second generation HIV tests in a self-test format offer access to many tests and identifying many new patients. So that's important. I would never use a second generation HIV test if I had a high-end lab that can do a fourth generation asset. So, you know, I think it's, we need to see that it's, the policy is situational and the regulatory role is to make sure that the tools are fit for purpose in that situation. So, whatever is developed, I think we need to make sure we're very clear of the different roles of the different players and try and do work in parallel. And some of the studies can just be broadened to make sure they meet both, both questions, the policy questions and the regulatory questions. But sometimes the studies are completely different too. So I think we need to remember that. Thanks a lot. Robin, last question here. Thank you. Thank you. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, doutora Rosana, pela sua apresentação. My name is Wilson Schoenig. I preside a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. A senhora acha possível conseguir harmonização regulatória considerando que nós temos países de níveis diferentes de desenvolvimento, de riqueza, com áreas geográficas inteiramente diferentes, com níveis educacionais de profissionais de saúde também diferentes, com infraestrutura de saúde e sanitária diferentes e com problemas epidemiológicos também diferentes. A senhora nos trouxe um paradigma sobre se vale a pena reduzir a régua regulatória versus a facilitação, o valor do acesso. Como resolver essa equação? Muito obrigada pela sua pergunta. Antes disso, poderia eu só adressar o que a Robin disse? Muito obrigada. Os preços são muito bons pontos. Eu quero dizer, vocês são muito bons pontos. Eu quero dizer, as pessoas sempre mixam as questões de prejuízo. Mas, no essencialmente, as pessoas mixam as questões de prejuízo com atletas prejuízo com a utilidade com um tipo de prejuízo, muito tarde. E nós precisamos definir para todos. Mas em termos de reguladores, consultoria-policy-makers, você sabe, eu fui head of the national lab for STDs em Canada por 10 anos. Durante esses anos, todos os testos de chlamydia e gonorrhoia foram introduzidos. Você acha que eu nunca fui perguntado por uma vez? Não. Reguladores trabalham em seu próprio mundo. Nós trabalhamos em nosso próprio mundo. Nós estamos tentando fazer reguladores para nos dizer o que eles estão fazendo, e eles dizem, não, não podemos dizer. Então, não é muito fácil. E em muitos países, quando eu primeiro introduzo essa ideia, eles não conhecem o que eles têm que ser, que realmente é responsável por essa doença ou essa condição. Então, é muito difícil pensar em ter reguladores e policy-makers que eles têm que chegar ao lado de um processo de bilaterra, e isso tira o que eles têm que ser feito. No U.K., em um caso de clínica, eles falam, que eles têm que fazer um benefício para isso, que elas não foram aprovadas. Então, é por isso que eu digo que a regulador de aprovação é o primeiro gateway. Se a test não passa esse gateway, ninguém pode fazer o trabalho. E eu estou tentando pedir para os policiais de ser colocados um lugar para também discutir. Então, é tudo. Eu não estou pedindo para eles fazer algo diferente. Eu estou pedindo para eles trabalhar juntos, certo? Então, eu acho que o Brasil é um excepcional país. É por isso que eu vim so often. Porque eu preciso aprender como você pode fazer todo mundo dentro da mesma sala. Em muitos países não é possível falar com os outros. Então, sobre harmonização. Então, talvez seja apenas a palavra. Porque quando eu digo harmonização, Carlos sempre diz reliance. Então, não é quase a mesma coisa. Então, eu acho que depende de como você define harmonização. Não significa que todo mundo tem de acordo com tudo e tem a mesma resposta, sim ou não. É só que todo mundo pode revisar o mesmo set de estudos. Então, eu acho que tem a mesma conclusão. Mas talvez, como Robin disse, talvez, em meu país, eu tenho certas subtypes de HIV. E em seu país, você tem diferentes subtypes de HIV. Então, nós todos precisamos fazer a nossa avaliação, certo? Para saber se aprova ou não. Mas eu acho que, por muitas coisas... Eu me lembro da primeira point-of-care CD4 test. que foi apresentado por ALER. ALER, ela foi até o 62 tira. E em muitos países. E um tira não é uma série. É uma série de sites. Agora, CD4 é o mesmo, como eu sei. Para saber, há uma série de diferenças. Há diferentes culturas, diferentes ethnic groups, diferentes variáveis. Então, porém, esses países insistem em reencarnação. I would say, you know, three big trials and we would know how well that's working, right? And so I'm just pleading for, you know, to have more reliance if you think that Brazil did a brilliant job evaluating a test and I'm in, you know, a small country, I don't even have enough subjects with that disease for me to have enough specimens to evaluate the test or that it would take us, you know, years to evaluate a test, which is in Africa, some of the countries have very low HIV in infants now and so we actually had to form an EID consortium to evaluate the point of care early infant diagnosis devices because, you know, in some countries they calculated with the prevalence of HIV in infants, it would take them three to five years to complete a study with enough confidence intervals and so I think there is a lot of good points about collaborating either as harmonization or reliance. There are also some limitations and we need to take those into account. Excellent. Thank you very much, Rosanna. A big applause. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu represento a Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde, estou como gerente geral dessa gerência. E a gente... Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui o que a gente está fazendo lá durante a apresentação com relação aos points of care ou, enfim, a esse tipo de tecnologia que a gente vem discutindo aqui no evento e que é o tópico aqui do evento. Só lembrando, vou fazer uma menção aqui à equipe, quem toca o tema lá, a revisão da 302, que eu vou falar um pouco adiante, é uma gerência específica, nós somos uma gerência geral, temos duas gerências atreladas a essa gerência geral. É a gerência de regulação em Serviços de Saúde, cuja gerente é a Graziella Araújo. Ela fez o diálogo setorial, foi conduzido por ela. Então, acho que vocês conheceram muitos, acredito eu que muitos que estão aqui hoje, estiveram presentes também. Então, o tema é a regulação sobre a utilização dos testes laboratórios remotos, POCET, novas perspectivas. E, assim, eu... A gente acabou colocando... Acabei usando aqui o termo POCET, mas até como a Marcela já colocou, eu vou mencionar até. Isso é mais amplo, então, a gente vai estar falando de TLR, às vezes vai estar falando também de teste rápido, mas eu acho que foi muito bem definido pela Marcela no horário da manhã, na palestra dela, ficou bem claro. Então, me perdoem se, porventura, tiver alguma questão um pouco fora das definições dela, mas o objetivo é seguir o que, conforme ela apresentou, durante a manhã. Bom, vou falar rapidamente, só a título aqui de introdução, sobre algumas definições, apesar de que a gente já, durante o dia, acho que a gente já teve, assim, uma boa ideia do que a gente está... sobre o que a gente está conversando aqui. Então, teste laboratorial remoto, POCET, de uma forma mais ampla, e falando especificamente sobre teste laboratorial remoto, como que isso está nas nossas regras, nas nossas RDCs, resoluções de diretoria colegiada, como é que isso está definido hoje. Então, a gente tem, basicamente, em duas RDCs, uma voltada para a área de serviço de saúde, que, mais especificamente para... que define o funcionamento de laboratórios clínicos, é uma norma da minha gerência, é a 302-2005. Então, eu tenho a definição, acaba que... eu acho que isso já foi até tratado durante o dia aqui, não precisamos ficar nos atentando muito para isso. mas, basicamente, o laboratório, perdão, o equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área de um laboratório clínico. Lembrando da definição da Marcela, da apresentação da Marcela, que é para uso profissional. Então, falando em TLR, uso profissional aqui. E, conforme até citado já, a RDC está na área... na verdade, a norma é da Anvisa, mas na área de registro, na GGTPS, é a 36 de 2015. Traz outra definição. Então, a gente tem isso definido, esse tema definido em duas RDCs aqui da Anvisa. Bom, falando em definição, acho que isso também já foi conversado, já foi bem falado durante o dia, mas só citando algumas desvantagens, desvantagens e desvantagens, que, a princípio, a gente... Vocês sabem até melhor do que eu, mas, a princípio, a gente tem quando começa a falar desse tipo de tecnologia. Seriam as vantagens. Bom, é portátil, de execução remota, permite uma maior rapidez de resultado, principalmente se tiver num local muito remoto, então você pode ter esse resultado muito mais rápido. acredito eu que em serviços de saúde, talvez o resultado obtido via laboratório ou via um TLR, ele já está, em termos de tempo, ele pode ser até aproximado, está muito parecido. Mas, quando isso, quando você tem uma localização remota, isso pode fazer uma diferença, e ter uma rapidez maior. Trabalha com um pequeno volume de amostra, uso de amostras não tratadas, não centrifugadas ou não tratadas, e a facilidade de uso para o usuário. Dentre as desvantagens, os operadores, geralmente, desse tipo de dispositivo, não tem um foco clínico, perdão, tem um foco clínico, mas não muito laboratorial. Até na apresentação da colega de Santa Catarina, a gente viu lá a questão dos profissionais que estão utilizando isso aí. Então, a gente percebe que tem essa característica. Pode, talvez, esteja mais suscetível ao uso inapropriado. Tem uma regulamentação que ainda precisa ser trabalhada, que é justamente o foco aqui da minha apresentação. E a questão do custo. Muitas vezes, o custo é maior do que o laboratório. Falando, então, do que a gente tem de regulamentação a respeito do assunto. Hoje, no Brasil, especificamente, a regulamentação é voltada para laboratórios clínicos. A gente vai ver aqui que ele toca o tema, tem alguns artigos dessa resolução que citam o tema. Então, estão definidos nessa 302 de 2005. Bom, a RDC 302 de 2005, qual que é o objetivo dela? Ela define os requisitos para funcionamentos dos laboratórios clínicos e postos de coleta laboratorial públicos ou privados que realizam atividades na área de análises clínicas, patologias clínicas e citologia. Então, conforme, até o que a gente já viu durante o dia, muitas vezes, esse objetivo dessa RDC, ele não abarca todo tipo de produto que a gente está falando aqui, que a gente veio falando. Então, tem algumas coisas que alguns objetos, alguns produtos que surge aquela questão. Isso não está propriamente em relação a só a laboratório clínico, mas tem um uso mais amplo aí. Bom, nessa resolução, onde é que a gente, onde é que aparece o tema aqui, os TLRs? Onde é que eles são citados no 302? Então, não peguei todo o corpo da norma aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Nas definições, a gente tem aquela definição que eu mostrei agora para vocês, em processos operacionais, numa parte, no item 6.2, na fase analítica. Fase pré-analítica e fase pós-analítica não tem nenhuma referência a esse tipo de tecnologia. Ele está, em alguns artigos, não é também uma coisa muito extensa, mas eles são mencionados nessa etapa, nesse ponto aqui da norma. Em controle de qualidade, que é outro item, também não, a gente não tem nada nesse sentido. bom, o que a gente tem lá? Então, a execução, o item 6.2.13, execução dos testes laboratoriais remotos e de testes rápidos, tanto dos remotos, laboratoriais remotos, quanto dos testes rápidos, então, já temos dois, os dois tipos de produtos, produtos diferentes aqui, com aplicação, até mesmo aplicação diferente, públicos diferentes, até conforme a gente já viu durante o dia, eles estão tratados no mesmo artigo, no mesmo corpo da norma aqui. E, vincula, faz a vinculação ao laboratório clínico, ou seja, para se executar esse tipo de, para se usar esse tipo de produto, os dois, no caso, vincula o laboratório clínico, posto de coleta ou serviço de saúde pública ambulatorial hospitalar. Essa é uma característica da norma. Então, você tem esse ponto importante aqui, dessa normativa. Bom, também, ele atribui responsabilidade para o responsável técnico pelo laboratório clínico. Então, é ele que é o responsável por todos os TLRs realizados dentro da instituição, não cita a questão dos testes rápidos, mas, ou em qualquer local da instituição, incluindo, entre outros, atendimento em hospital dia, domicílio, coleta laboratorial e unidade móvel. Então, é do responsável técnico essa responsabilidade pelo uso, em todo o serviço de saúde, desse tipo de produto. E, a relação desses produtos que são usados no serviço, ela tem que estar disponível para a autoridade sanitária local. São poucos artigos, a gente vai ver aqui, que não são muitos que fazem, dentro dessa norma de laboratório, que fazem referência a esse tipo de produto. Então, eu vou, a gente tem todos os artigos aqui, mas, só para a gente ter a ideia aqui do que está, como é que está construída a norma. Quais são as, primeiro, a vinculação ao laboratório clínico, segundo, a questão do responsável técnico. E aí, tem alguns outros artigos da disponibilização pelo laboratório clínico de procedimentos documentados, orientando como é que deve ser trabalhado, tanto na fase pré-analítica, apesar de não ter nenhuma menção na fase pré-analítica da norma, mas está aqui, na fase analítica e pós-analítica. Então, tem algumas, alguns pontos estabelecidos aqui. sistemática de revisão de resultados, por exemplo, a questão da liberação de laudo por profissional habilitado, e isso está constando aqui no corpo. Outro ponto importante, que a realização desses testes laboratórios rápidos, e também dos testes rápidos, está condicionada à emissão de laudo. Então, executou, pelo corpo da RDC, pelo texto da RDC, precisaria e precisa exigida a emissão de um laudo toda vez que se utilize esse tipo de produto também. O laboratório clínico deve manter o registro desses controles de qualidade, incluindo para a TLR, de forma geral, mas incluídos TLRs e testes rápidos também. Apesar de não estar explícito aqui, mas implicitamente a gente entende que é isso. e os procedimentos para a realização desses testes. E, algo que foi bem comentado em outras apresentações, a questão de manter o registro dos processos de educação permanente para os usuários dos equipamentos de TLR. Ou seja, nessa construção desse texto, na construção do texto, já teve essa preocupação quanto ao treinamento de quem está se utilizando, fazendo uso desse tipo de tecnologia. Bom, aí são esses artigos. A norma A302, o assunto testes rápidos e testes laboratoriais remoto, ele está coberto nesses artigos aqui, na definição e nesses artigos da fase, onde, no capítulo da fase analítica. Então, um ponto importante que a gente está, como está em processo de revisão dessa norma, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco a respeito, um ponto importante que a gente já está se perguntando, e acho que isso é uma questão, não temos a resposta ainda, está justamente na etapa inicial, mas é se a revisão da RDC, 302, cujo escopo é laboratório clínico, se ela é suficiente para abranger adequadamente todo o tema relacionado a point of care e as várias, se ela, se ela, se uma revisão seria robusta o suficiente para abranger todo esse universo que a gente está vendo aqui, que é muito amplo. É uma dúvida, não tem nenhum direcionamento para isso ainda, é só uma questão a ser levantada e a ser discutida com vocês, a ser discutida no processo normal de revisão que segue um rito regulatório. Mas deixo essa questão para a gente começar a pensar nisso. Bom, falando um pouquinho então, como essa norma a gente está no processo de revisão, iniciou o processo de revisão dela, vou falar um pouquinho do processo regulatório e como é que está inserida a revisão dessa RDC dentro do processo, nosso processo regulatório aqui na Anvisa. Bom, a gente tem uma agenda regulatória, a atual é de 2017, cobre o período de 2017 a 2020, é essa que está atualmente em curso e ela, o que é uma agenda regulatória? Perdão, o dedo está nervoso aqui, esse que é o problema. Então, a agenda regulatória é pública, é um instrumento de planejamento da atuação regulatória sobre temas prioritários para a agência, para a população, de uma forma geral, para a sociedade para um determinado período atual, 2017 a 2020 e ela tem o objetivo de dar transparência e previsibilidade, tanto para os setores envolvidos quanto para os cidadãos, para a população em geral. Está lá no site da Anvisa, vocês podem ter acesso e ver quais são os temas dos vários assuntos que a gente trata aqui na agência, quais são os temas que estão priorizados na nossa agenda regulatória. O tema 15.5 é justamente esse, trata da revisão da RDC 302. Então, o título é requisitos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos e postos de coleta laboratorial. Então, a situação atual, e aí eu vou falar um pouquinho disso aqui nos próximos slides, ele está em elaboração do relatório preliminar de análise de impacto regulatório do AIR. Não é que a gente está exatamente agora fazendo, elaborando esse relatório. Nós ainda estamos coletando subsídios que vão alimentar, que vão dar corpo a esse relatório. Então, vou detalhar isso agora. Tem o número do processo CEI, o CEI é nosso, é um sistema público, salvo engano, isso aqui está público, pode ser visualizado. Tati, está publicizado, não é? Tanto para... Não sei. O nome é Tatiana Jubé, eu trabalho com o Guilherme. Desculpe não ter te apresentado. Bom, o CEI é uma forma do governo federal dele dar transparência para os atos, que são feitos em todos os órgãos públicos, a gente utiliza aqui na Anvisa. No caso, quando a gente tem o processo, também qualquer cidadão tem acesso a isso. Agora, alguns documentos, quando eles estão sendo trabalhados, muitas vezes, eles não podem ser visualizados porque eles ainda estão sendo consolidados. Acredito que é o caso, porque, como a gente ainda não fez o relatório finalizado, tem algumas discussões que estão abertas, por exemplo, o diálogo setorial, que ele citou. Tem uma consulta pública, desculpe, uma consulta dirigida também que foi feita, aberta também para várias pessoas poderem contribuir com esse tema. Então, isso tudo precisa ser consolidado e vai ser disponibilizado para a sociedade. Então, tem etapas. Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente fica ansioso para ter logo os resultados, mas, como nós precisamos de evidências exatamente para apresentar qual vai ser a proposta regulatória, talvez alguns documentos do processo não estejam ainda disponíveis, mas, sim, o processo está aberto para quem quiser, qualquer cidadão, inclusive, não só o setor que está regulado diretamente em contato com o tema. Obrigado. A Tati é da Grex, que é a gerência que está tratando, está conduzindo o processo de revisão, não especificamente, a Tatiana não está especificamente relacionada com a revisão da 302, ela está relacionada, está trabalhando na revisão da RDC44, que também tem uma interface com esse tema, aqui. Então, obrigado, Tati. Então, é essa a situação atual. E aí, a gente tem a ficha de planejamento e de acompanhamento, então, para cada tema que você acesse na agenda regulatória, você pode pegar, acessar a ficha de planejamento e acompanhamento dos temas e ver toda a construção, toda a motivação do tema, a construção, os caminhos, enfim, é um sumário, um resumo, um geral sobre o processo. Então, assim, eu trouxe, tem algumas motivações, mas a principal eu trouxe aqui, então, o que motivou isso lá na inserção do tema na agenda, justamente, é o que a gente vem conversando durante o dia. aí. Então, assim, o que que... Perdão. O desalinhamento frente a avanços tecnológicos e a processos que impactam na aplicação da regulamentação, do regulamento técnico para o funcionamento de laboratórios clínicos, definidos pela RDC 302-2005. Então, frente à inclusão, exclusão de tecnologias e bem como a questão da obsolescência, do que está colocado nela, ou seja, a perda de capacidade de produzir efeito ou a queda no desuso de itens dessa RDC. E aí, alguns aspectos, são vários aspectos, não é uma revisão que ela está somente voltada para a questão dos TLRs, mas ela tem uma outra, uma série de outros itens, mas, dentre eles, até o primeiro apontado é justamente o teste laboratorial remoto, que é uma coisa que vem ganhando corpo e já foi identificado a necessidade de uma adequação da norma a essa a isso. Mas temos outras coisas aqui. Então, a revisão vai passar por outros pontos também, além dos TLRs. Bom, então, a gente está seguindo o rito regulatório atual, que ele passa, ele começa, inicia pela abertura do processo regulatório, vai, que é a fase atual, vai para uma análise de impacto regulatório, na qual você tem uma série de ações que eu vou desdobrar, vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, mas, termina na elaboração de um relatório. Então, esse relatório de análise de impacto regulatório, ele apresenta soluções para o problema que o regulador está tentando dar conta, está tentando resolver. E aí, após a análise do impacto regulatório, define-se qual que é o melhor, faça-se uma avaliação frente a esse relatório e vai para a elaboração do instrumento regulatório particular, que pode ser um, mas pode ser mais de um ou pode ser nenhum, inclusive. Dependendo da análise desse impacto, pode-se tomar a decisão de não fazer nada. Chega num ponto e fala, não, melhor deixar da forma como está. Fazendo a avaliação, nenhuma medida regulatória é necessária, o que talvez seja bem raro. E aí, a deliberação final. Bom, falando um pouco da análise de impacto regulatório, é um processo sistemático de gestão regulatória baseado na melhor evidência disponível. Então, ele busca avaliar a partir da definição, primeiro você define o problema, definição do problema regulatório, e aí vai para os possíveis impactos das opções regulatórias. Então, faz um levantamento dessas opções regulatórias, temos um problema, quais são as opções regulatórias para resolver esse problema? O que a gente pode fazer para minimizar, para reduzir, para eliminar o problema que a gente caracterizou? aqui estão as fases. Análise e definição do problema, construção das opções regulatórias, isso tudo está dentro do AIR. E aí, a identificação e comparação dos impactos das opções regulatórias. Então, o objetivo do relatório é justamente esse, é avaliar o impacto de cada uma das opções e tentar pesar isso e tomar uma decisão frente a essa avaliação num passo posterior. e muito importante, até isso que eu mencionei, ele está nessa etapa, mas o relatório propriamente dito ainda vai ser construído. Mas o levantamento de evidências e a consulta aos agentes afetados ocorre ao longo dessas fases da avaliação de impacto regulatório. E essa é a nova, é a nova, é o novo caminho aqui que a agência definiu, para que isso seja o máximo possível trabalhado durante essa etapa. Para, ao se chegar com uma solução regulatória, você consiga minimizar um pouco a discussão e ter uma norma já boa, apropriada, já resolvida, vamos dizer assim, antes. Então, trabalha-se mais antes nessa fase aqui de avaliação de impacto regulatório, para depois você ter mais tranquilidade, vamos dizer assim, na implementação da solução regulatória encontrada. Bom, qual que é qual que é a situação atual dessa, referente a 302? Então, fizemos já, até como a Tatiana mencionou, uma consulta dirigida, que foi, finalizou aqui no mês de julho. Então, temos vários, já, várias, foram várias questões levantadas, e temos uma resposta, de respostas, e isso está sendo consolidado. E o diálogo setorial, onde a gente reuniu os vários atores que podem nos ajudar sobre o tema, para um diálogo aberto, e para coletar as impressões a respeito dos problemas e das possíveis soluções para essa revisão que a gente está conduzindo. Ainda está prevista a questão da realização de mais reuniões técnicas, com todos os agentes relacionados, para auxiliar nessa, na elaboração do relatório de AIR. E uma consulta internacional. E aí, acho que, até, esse evento, acho que vai ajudar a gente, amanhã, acho que está um dia bem interessante ouvir hoje também, e amanhã, trazendo essa experiência internacional. Então, acho que isso vai ser bem positivo. positivo, mas está prevista, além disso, a consulta internacional dirigida pela própria Anvisa. Bom, alguns resultados, é bem, não tenho, é um slide, como eu falei, a gente está em uma etapa de início aqui. Bom, nessas, dessas perguntas da consulta dirigida, foram levantadas uma série de questões, de pontos, que a gente, vendo aqui o corpo da norma, o texto da norma, a gente já percebe que eles iriam surgir mesmo. Então, questões relacionadas a controle interno da qualidade, controle externo da qualidade, como que isso está relacionado com os points of care, como que isso pode ser melhorado, pode ser trabalhado, questões de manutenção, validação, relacionadas a esse tipo de dispositivos. Quem ficaria responsável pela execução, aí aquela questão que eu mencionei, do responsável técnico, se isso, dependendo da aplicação, enfim, dependendo da situação, se ficaria sempre a cargo desse, do responsável técnico de serviço, ou isso poderia ser aberto. Qual que seria a habilitação desse, do executor? A questão da utilização, e aí é uma coisa que está em discussão, se mais para triagem, mais para diagnóstico, ambas as coisas, como a gente viu, tem uma série de possibilidades aí, e talvez não tenha que se engessar, tem que tentar trabalhar todas as opções. A utilização dos testes laboratórios rápidos na rotina diária de serviço, então, a questão de um laboratório que eventualmente tenha, faça sua análise somente usando o TLR, não é possível. A questão de laudo definitivo e laudo provisório, conforme hoje, no texto da RDC, tem a questão do laudo, então, uma possibilidade de trabalhar com laudo definitivo, laudo provisório, alguma coisa nesse sentido. A necessidade de vínculo ao laboratório clínico, é uma questão bem importante, que vai ter que ser trabalhada, e um regramento básico igual a todos. Então, a gente não está, por isso até que a questão foi levantada antes por mim, aqui na transparência anterior. Isso está mais amplo, então, como fica essa questão da utilização desses produtos em farmácias, por exemplo? E aí entra, hoje a gente tem alguma coisa na RDC44, mas foge do escopo de laboratório. Então, a gente vai trabalhar isso em separado, ou vai trabalhar aqui na 302, não sei, vai criar uma... Então, são várias as possibilidades, não tem nada fechado ainda, e a gente precisa discutir isso e montar, construir todas essas opções possíveis e depois tentar achar o melhor caminho. A questão dos TLRs e dos autotestes, são coisas diferentes, tem públicos, tem utilizadores diferentes, tem a questão da curácia e etc. Você pode ter uma diferença aqui. A questão da rastreadibilidade desse tipo de dispositivo, envio remoto de dados, que já está acontecendo, então, como é que a gente trabalha isso, qual a melhor forma de se trabalhar com essas realidades aqui. E até a questão de resíduos. Então, esses pontos dessa consulta que a gente fez, eles apareceram com mais frequência. Bom, fechando, então, assim, um ponto importante, até já foi mencionado, mas é a questão da... O que está na balança, o que está nos dois prazos da balança é, por um lado, o acesso para a população, então, é uma preocupação de se ampliar esse acesso, na medida do possível, na medida do necessário, a questão de não deixar tão engessado, talvez, e ampliar esse acesso. esse acesso. É uma realidade, são produtos que são... têm grande utilidade e um ponto é a questão da ampliação do acesso para a população. Por outro lado, vem a preocupação com... Eu coloquei aqui o termo controle de qualidade, mas com a qualidade, vamos dizer assim. E aí a gente viu na apresentação da colega de manhã, em Santa Catarina, uma iniciativa bem interessante de avaliação, de avaliação da qualidade desse tipo de dispositivo. Então, é nesse sentido que tem que pesar as coisas. Por um lado, ampliar o acesso, mas, por outro, também garantir a qualidade desse tipo de dispositivo. um outro ponto importante que já está tomando forma é a questão da ampliação do escopo do que está hoje definido na RDC 302. Então, hoje ela está relacionada nessa norma à laboratória clínica, mas isso pode ser ampliado, talvez. A questão bem importante aqui é que na nossa visão da gerência. Então, os TLRs continuam sendo testes laboratoriais e, com isso, eles estão sujeitos à maioria das variáveis que atuam sobre qualquer outro teste laboratorial, pré-analíticas, analíticas ou pós-analíticas. Não tem como escapar disso. E, para garantir a qualidade, a aplicação correta, os benefícios para o paciente, profissionais de serviço, serviços de saúde que utilizam, dentro ou fora do laboratório clínico, um programa de TLR tem que ser muito bem controlado e gerenciado, com investimento e treinamento pessoal. Então, é um ponto também que a gente está, e a gente até foi interessante ver hoje, justamente, falas nesse sentido. A importância de quem está usando, está sabendo o que está exatamente fazendo e tomando as decisões corretas para evitar problemas com os pacientes. e a questão, obviamente, a gente não pode fugir disso, como o Anvisa, a questão da responsabilidade compartilhada junto e das responsabilidades dos detentores de registro. Aí, teve até a apresentação da tecnovigilância a respeito disso. então, independente, são produtos registrados na Anvisa, então, não pode escapar das questões de manutenção técnica, suporte ao usuário e garantir a disponibilidade de insumos. Bom, aqui está, não sei se dá para ler, não sei se está muito pequeno aí, mas aqui está o nosso cronograma, tem bastante coisa para dezembro, nós vamos tentar, estamos acelerando, para ver se a gente consegue pelo menos tentar entregar ou construir o relatório da análise de impacto regulatório, tentar fechar isso em dezembro. Fazer uma, entregar uma proposta para a consulta pública, talvez não dê tempo, porque não tem tanto tempo assim pela frente, mas se, fechando o relatório de análise de impacto, eu acho que já tem pelo menos um bom direcionamento do que, quais são os caminhos que podem ser seguidos. é isso, muito obrigado, aqui está o contato, eu deixei o contato aqui da Grex, vai ser disponibilizada a apresentação, então tem o contato aqui da gerência que está tratando do tema, lembrando que são dois, especificamente com a RDC 302, a Graziella, conforme eu mencionei, como gerente da Grex, e temos um servidor, o André Rezende, que está nesse processo de revisão, tem ampla expertise no tema, e a Tatiana está na revisão de uma outra RDC, que tem uma relação com essa, mas está voltada para a farmácia, para a RDC 44. Obrigado. Guilherme, muito obrigado pela apresentação, esse é um grande marco que realmente simboliza bastante a união de esforços de todos, o material que a gente está gerando aqui é um material que está ficando gravado, muita coisa vai ficar à disposição da Anvisa, exatamente para ajudar nessa construção desse novo regulamento que provavelmente vai garantir maior acesso à população. Dependendo do tamanho dos arquivos, a gente tem até a possibilidade de agregar isso até no próprio SEI, isso a gente tentou fazer com a, agora depende do tamanho do arquivo gerado, mas é uma possibilidade. Mas isso eu acho que simboliza bastante o que a construção de um movimento como a Ladive pode representar, então academia, indústria, governo juntos, e aí governo tanto o regulador quanto o formador de política de saúde pública, todo mundo junto consegue de fato trazer algo concreto para a melhoria da saúde da população. Então, acho que é isso que a gente quer, eu abro para uma ou duas perguntas para a gente também não atrasar muito. Eu vou pedir para a Tatiana me auxiliar aqui, ela é da área técnica, se tiver alguma coisa mais cabeluda... Obrigada, Guilherme, eu não vou te constranger. Claro, não, imagina, estamos aqui para isso. Muito obrigada pela sua apresentação, foi ótima. Eu gostaria só de, porque como eu não vi a discussão que houve nessa fase técnica e é um dos tópicos que você mencionou, que é a vinculação do teste rápido, point of care, ao laboratório clínico, especialmente esse que a gente está falando de acesso ao diagnóstico de HIV, sífilis, hepatites virais, eu gostaria de lembrar que a desvinculação desses testes específicos do laboratório clínico, ela permitiria essa política de acesso que já está regulada tanto no manual diagnóstico de HIV quanto no manual de sífilis, por quê? Porque o manual diagnóstico de HIV, ele dá uma liberdade, por exemplo, para a rede básica que ao fazer o teste 1 e o teste 2, o clínico, independente desse laudo, ele já consegue pedir a carga viral, essa carga viral seria um terceiro teste nesse diagnóstico e já daria imediatamente o protagonismo para o clínico lá na base de fazer o tratamento, de recomendar o tratamento, então a gente assumiria no mesmo momento já duas coisas da mandala ali, que um é o teste as prevention e o outro é testagem e acesso ao diagnóstico. Se vincula ao laboratório clínico, a gente começa a entrar em etapas burocráticas que tiram, digamos, essa agilidade. Então, acho que isso é uma coisa que se não foi discutido, vocês poderiam levar em consideração. A segunda coisa, só para terminar essa linha de raciocínio, é que assim, os manuais de diagnóstico tanto da sífilis como o HIV, eles já colocam o teste rápido como triagem. Então, independente de hepatite B e C serem feitas com teste rápido, as amostras positivas devem ser encaminhadas ao laboratório. Então, de qualquer forma, a ligação, a vinculação com o laboratório clínico tiraria, de fato, já esse protagonismo que o clínico teria lá na ponta. só queria que vocês considerassem isso. Eu sou laboratório, então, não estou falando com interesse nenhum, não tem conflito nenhum da minha parte, mas eu acho que o Brasil avançou demais e ele não pode retroceder. Ok, obrigado. Pode se apresentar, eu não sei de onde ela é. É da Universidade Federal de Santa Catarina e consultora para o Ministério da Saúde também. Bom, eu sou o Wilson Escondi, que eu presido da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e onde atuam profissionais de laboratório, tanto da área pública como da área privada. Eu acho que se a senhora é profissional de laboratório e conhece esses testes, certamente sabe que a maior causa de erros nesse tipo de teste ocorre na fase analítica do processo, ao contrário de um laboratório central cuja maioria dos erros acontece na fase pré-analítica. A nossa preocupação na revisão, e nós temos manifestado isso para o corpo técnico da Anvisa, é preservar a segurança dos pacientes. Nós não podemos, na área pública ou na privada, ter tratamentos tão diferenciados. costumamos ouvir muitas vezes que para o pobre que recorre ao SUS vale tudo e na área privada nós temos uma regulação muito mais rígida. Então, acho que é um momento oportuno para nós discutirmos isso, essa flexibilização, porque nós consideramos que, se nós estamos falando de um exame laboratorial, um responsável técnico pelo laboratório clínico é o profissional que pode dar essa segurança. Obrigado. Eu acho que é muito importante que se tenha discussão e se levante todas as possibilidades, mas, principalmente, que se veja a questão de acesso. Acesso de forma responsável, com qualidade, mas já dentro dessa nova dinâmica tecnológica que a gente vive. Por isso que é importante a revisão. Então, os paradigmas que nós tínhamos alguns anos atrás já não se valem da mesma forma. E aí eu cito só um exemplo a doutora Paula Távora vai amanhã fazer uma apresentação e foi interessante porque nós tivemos um evento dentro da Faculdade de Ciências Médicas lá de Minas Gerais. E o José Alonso, que é do Ministério da Saúde, do programa também, acabou conhecendo a realidade, foi, inclusive, visitar campo e viu a realidade da drogaria Araújo, que foi uma das primeiras que fez um modelo híbrido. Considerando a questão da realidade hoje da legislação, o modelo do laboratório dando assistência para a farmácia e a farmácia criando um novo modelo de assistência farmacêutica àquele usuário ali da ponta, que não é ainda paciente, é um cliente. Então, um conceito diferente. E ali, só para dar um spoiler pequeno, mas, a gente chega a uma situação que o próprio doutor José Alonso levantou a possibilidade, já que a farmácia está fazendo, no caso do HIV, os dois testes de acordo com o algoritmo, por que não encurtar o acesso daquele indivíduo que dê positivo, pelos dois testes rápidos, diferentes, que já possa, então, para o sistema público e ter acesso imediato à terapia antirretroviral e carga viral. Então, só que por farmácia. Então, ele sai da farmácia, porque da farmácia ele sai, inclusive, que é o sistema privado. Então, a gente está aumentando a capilaridade para se buscar novas possibilidades de entrada no sistema, seja para ir para o sistema público ou para o sistema privado para confirmação. Eu acho que foi bem pontuado, até o que eu comentei aqui, a questão da balança dos dois lados, dos dois pratos da balança. Eu acho que ambos têm razão, vamos dizer assim. E acho que é justamente isso que a gente, acho não, tenho certeza que é justamente isso que a gente quer, é ouvir todos os pontos de vista e todos os setores envolvidos. Disso a gente não vai abrir mão, isso aí podem ter certeza. Ouvir isso e ponderar, porque são questões delicadas, são questões que não são de fácil resolução, mas que, por isso que a gente precisa escutar muito todos os setores, todos os envolvidos, para ter justamente não deixar a balança desequilibrada e dando o resultado melhor para quem está fazendo uso desse serviço, desses produtos. que é a população. E assim eu convido a todos... Eu gostaria de falar um pouquinho... Claro, com certeza. Sim, sim. Estou aqui. Uma coisa que a gente destacou muito no diálogo setorial, que você não estava, algumas pessoas aqui estão, é a gente tem que trabalhar com as evidências, porque muitas das vezes a gente vem com uma cultura de trabalhar daquela forma ou com algum aspecto que foi dado há alguns anos, nós precisamos entender o que está acontecendo hoje. Então, estou falando pelo meu colega André, que está trabalhando diretamente com esse tema, mas é importante que as coisas sejam evidenciadas para que a gente tome a melhor decisão. Nós estamos aqui, pelo menos a mais aproximada, nós estamos aqui fazendo esse desenho, essa apresentação que o Guilherme fez do caminho regulatório, ele parece moroso, parece que a gente está ali trabalhando em cima de coisas que não sabemos onde vai dar, mas ele está sendo aprimorado, esse caminho que ele apresentou, ele, inclusive, é bem novidade, ele foi apresentado na Anvisa em 2019, e é importante que a gente siga exatamente para que vocês tenham a transparência do que está sendo feito, vocês possam colaborar. O espaço do diálogo setorial, o espaço da consulta dirigida são espaços da sociedade, bem como essas outras evidências que se possam trazer. Então, só queria trazer essa contribuição, porque o ouvir, ele passa também por essa questão de um subsídio bom, um bom subsídio, porque muitas das vezes a gente, às vezes, se atém a uma prática que, como ele falou, gera conflito. Eu vou falar um pouquinho só do que é o meu trabalho, por que eu estou aqui presenciando isso tudo. A RDC44 tem um ponto específico que ele limita às farmácias usarem apenas o teste rápido de glicemia para realizar assistência farmacêutica. E aí eu coloco para vocês, que são profissionais de saúde, essa questão. Só o teste de glicemia para fazer uma assistência farmacêutica, nos modos que a gente conhece, uma farmácia clínica, é suficiente? É uma questão. Então, é em cima disso que a gente precisa trabalhar. E aí, como é que é feito? Se será feito um apoio junto com o laboratório, se alguns testes não precisam disso, a gente vai fazendo esse caminho à medida que essa informação vai chegando para a gente. Porque nós somos aqui no nível federal, e agora eu vou falar dos meus colegas que estão na ponta, que sofrem muito com isso. Porque, quando eles estão ali fazendo a fiscalização, eles vão seguir os regulamentos que eles têm à disposição. Às vezes, alguns regulamentos até locais. Então, quando a coisa começa a conflitar, por exemplo, o que tem de prática? Se alguém, se já foi desenvolvida uma tecnologia que é suficiente bastante para ser aplicada naquele ponto de cuidado e não se teve acesso, como é que ele dialoga com isso? Que, às vezes, já foi até autorizada, mas tem uma outra norma que está conflitando. Então, a gente precisa fazer todo esse caminho. Por isso que, às vezes, parece moroso, mas a gente quer dar um regulamento de maior qualidade. Então, essa é a interface com a 44 e esse é um pedido que eu faço para vocês. Eu acho que é extensivo para todos os técnicos aqui da Anvisa. A gente realmente trabalha com as nossas evidências aqui. Agora, se há mais, se há outros caminhos, eles precisam estar evidentes para a gente. Está bom? Obrigada. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar, então, e convidar a todos para amanhã não deixarem de estar aqui logo cedo, 8h30 da manhã, porque o dia vai ser quente. Nós vamos trazer vários casos, várias possibilidades e realmente tendo discussão. O senhor quer fazer a parte rapidinho? Não, eu queria só colocar que, por exemplo, na RDC 302, de 2005, foi vinculado ao laboratório métodos diferentes e, a partir, e o laboratório, ele tem regras a seguir. Então, o que o pessoal de laboratório vem na cabeça é o seguinte, para nós, de laboratório, existe uma RDC 50. Então, a farmácia, na farmácia, vai se aplicar a RDC 50? Eu acho que tem que pensar em todos os pontos, senão vai gerar conflito entre estabelecimentos. E daí, eu também não quero seguir a RDC 50. O momento, então, é agora, porque a RDC 50, dia 10, nós já estamos... Vamos colocar ela... Não dá para acabar com ela? Para a diretoria colegiada... Não, vai entrar em consulta pública a revisão. A revisão da RDC 50 vai sair dentro de breve. Mas agora, falando um pouco mais sério, aí é o momento. O que nos preocupa em relação... Eu trabalho com saúde pública também. E o que a gente vê nas unidades, fizemos um trabalho no diálogo setorial, eu falei que a gente tinha feito isso, é o treinamento das pessoas. O treinamento é essencial, porque nem toda pessoa está capacitar e ver, e avaliar aquela capacitação é importante. E tem que ter um responsável técnico, na minha opinião. Outros países, eles têm um responsável técnico sempre. E eu falei também no diálogo setorial que o melhor modelo, talvez, para a gente estudar para o Brasil seria o de Moçambique, que é muito bem sucedido, eu estive esse ano lá, então, volto a dizer, temos o diretor do CDC, é brasileiro, é do Rio de Janeiro, e o modelo que eles fazem, usa o celular para poder se comunicar, se conectar. Então, assim, é um modelo muito interessante, mas o responsável técnico, porque tem que ter um responsável técnico e um legal nas instituições, então, eles vinculam, não é que vincule, mas ele sempre, o responsável técnico, é ligado ao laboratório. Por quê? Porque vai ser remitido a amostra do paciente para uma confituação. Mas o encaminhamento médico também é feito pelo técnico. Mas eu acho que é ótimo, porque a gente está tendo a discussão, amanhã nós vamos continuar, e eu peço a gentileza que todos estejam aqui até para continuar. Amém.